Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do 4x4, trazendo as últimas notícias, aquele programão que a gente traz sempre aqui nas segundas-feiras, aquele cortezinho aí para te manter bem atualizado de tudo que está acontecendo e das repiravoltas que vem tendo lá em Brasília, né? A Petelândia não está conseguindo dormir direito, vão ter que dar uma freadinha aí para tentar mais à frente seguir o seu plano, porque no momento o negócio está se estreitando para o lado deles, vários pedidos de impeachment, ameaça para que deputados tirem as suas assinaturas, com alguns não deu certo, não quis se sentir aquado, porque se você se sente aquado uma vez, aí eles vão usar a mesma arma sempre, né? Deixe aquele like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí. Se inscreva no canal, acione o sino, quero deixar os créditos ao canal 4x4 e vamos para o vídeo. Consta, vamos lá, financiar protestos, ordeiros e pacíficos que estão lá autorizados, permitidos pela Constituição, não há crime algum nisso, transportar manifestantes para um protesto, também não há nenhum crime nisso, o Capitão Assunção, mais um que alega e algo que tudo parece, tudo indica, está acusado de um crime inexistente, crime de opinião, né? Então, a gente fica se repetindo, mas é importante que se diga tudo isso várias e várias vezes, porque muita gente ainda não se tocou, por incrível que pareça, consta, da situação que nós vivemos aqui no Brasil. Principalmente nossos pares jornalistas, né? Esses estão hibernando e fingindo que há normalidade, que estão prendendo golpistas. Veja, o caso do deputado Assunção. Se eu não me engano, ele usou palavras fortes como demônio, capeta, para se referir a ministros do SF. Me diz onde é que é o crime disso, me diz onde está, para eu entender a punição, avaliar. Não vão entregar, né? Não vão entregar no Código Penal, na Constituição, em lugar algum. Sim, porque, de novo, é a perplexidade do Tucker Carlson diante do relato do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas então você não pode reclamar, xingar, falar o que você quiser num país? Não, não pode, porque é um país sem liberdade. No caso do empresário atacadista, é ainda pior, porque na decisão da prisão, contrária à recomendação da PGR, consta que levaram água e marmita, comida, para os manifestantes em frente ao quartel. Ora, bolas, qual é o crime? Então eu volto a repetir, Lacombe, tudo, tudo que a gente está vendo de abuso de poder, de arbítrio totalitário, persecutório em nosso país, tudo depende de uma premissa absolutamente falaciosa e que a imprensa toda encampou para colaborar com esse sistema que está perseguindo a direita, que é a premissa de que houve uma tentativa organizada, orquestrada e hierarquizada de golpe de Estado. E aquelas pessoas estavam lá todas cientes desse esforço golpista para derrubar o Estado democrático de direito, num domingo em que não tinha nenhuma autoridade lá, sem arma alguma, comendo algodão doce, armados apenas da bandeira do Brasil e da Bíblia. E, obviamente, sem nenhum tipo de coordenação hierárquica, porque até agora ninguém conseguiu provar nada parecido. Então, se eles partem dessa premissa, claro, se você ajudou alguém nessa manifestação que culminou em alguns atos isolados, de arruaça, de vandalismo, coisas que a esquerda faz há décadas no Brasil e sai impune sempre, você é alguém que participou desse planejamento golpista. E, olha, eles avisaram, né? Primeiro, pegaram os golpistas, os executores, digamos assim, 17 anos de prisão, blá, blá, blá. Agora estão atrás dos financiadores. O sujeito levou uma aguinha lá para o cara em frente ao quartel, financiou o ato golpista. E eles vão vir depois atrás, já prometeram, e eu estou aguardando, né? Eu e muitos outros, dos intelectuais incitaram o golpe. Não vamos nem falar do caso de que, por exemplo, eu condeno violência e arruaça e vandalismo desde sempre. A minha coerência é a mesma há 25 anos. Black Blocks, Antifa, MTST, que joga coquetel Molotov em Fiesp, MST, que invade Congresso, gente que vai lá pichar apartamento de ministra do Supremo, jogar tinta vermelha à guisa de sangue. E eu sempre condenei isso. E continuo condenando. Então, eu condeno todo mundo que invadiu e que quebrou, depredou o patrimônio público naquele fatídico 8 de janeiro. Então, como é que alguém como eu pode ser incitador? Um dos intelectuais que participaram do golpe? É claro que não dá para entender, mas na cabeça do ministro Alexandre de Moraes não precisa ter coerência, não precisa ter lógica, porque ele não está aí para fazer justiça ou para salvar democracia alguma. Ele está aí para fazer o trabalho sujo de pitbull do sistema, do consórcio PT, STF e velha imprensa, para perseguir a direita e ver se resgata no Brasil a velha estratégia do Teatro das Tesouras, a hegemonia da esquerda nos seus 50 tons de vermelho, em que Aécio Neves com Tabata Amaral fingem ser oposição ao Boulos, em que Ricardo Nunes, ainda que com apoio de bolsonaristas, finge ser algo muito, muito, muito à direita das alternativas, e o Ricardo Salles escanteado. Então, de novo, o povo brasileiro acordou. O povo brasileiro, pelo menos metade da população, quer participar do debate democrático, da política. Não quer o sistema opaco, centralizado e sem voto impresso da eleição. Não quer soltura de condenado com base em malabarismo geográfico do CEP para poder botar o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, do nada. Não quer o partidarismo de ministros que gritam Nós derrotamos Bolsonaro. Não quer nada disso. E não quer, claro, engolir Aécio Neves como direita do PT. E a única alternativa. Quer uma direita conservadora, coerente. O Nicolas Ferreira, todo mundo fica presidente por isso. Porque é um menino jovem, cheio de vontade e senso de justiça, e disposto a lutar pelo que acredita. E não é um tucano, não é um MBL, cruzes. Então, é isso que eles estão querendo eliminar do jogo político. Vão conseguir? O tempo dirá, né, Lacombe? Agora, se eles conseguirem, mataram de vez a tal democracia que eles estavam tentando, entre aspas, salvar. E o pessoal no chat está aqui, todo mundo falando do evento do qual o Alexandre de Moraes participou nesse fim de semana lá em Buenos Aires, que flopou, foi cancelado. Daqui a pouco vamos falar disso, Ana, porque tem mais dois aspectos envolvendo o Alexandre de Moraes. Ele apresentou uma tese para se tornar professor titular da USP. Nome da tese. O direito eleitoral e o novo populismo digital extremista. O cara só pensa em censura. Ele só vê extrema-direita, milícia digital na extrema-direita, que é um conceito que é muito próprio dele. Aliás, o Alexandre de Moraes é o único candidato à vaga de professor titular da USP. Então, teve mais, porque nessa semana, antes de passar para a Ana, a gente vai ver esse vídeo, no plenário do STF, o Alexandre de Moraes teve uma discussão com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria aqui de reiterar que esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo. E, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Que foram eleitos pela regra de Estado de Igor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, o Estado de Igor é essa regra. A única coisa... A gente está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Bom, o assunto é meio complexo, trata das tais sobras eleitorais, porque no Brasil as eleições para cargos legislativos, vereadores, deputados e tal, senadores não, mas deputados e vereadores, elas levam em consideração os votos que cada candidato recebe e também quanto cada partido teve, o total de votos. E tem as tais sobras eleitorais. Porque o que estava decidido desde 2021, o Congresso aprovou uma resolução que só participariam das tais sobras eleitorais os partidos que atingissem pelo menos 80% do quociente eleitoral. E essa regra acabou sendo derrubada agora. E o Alexandre de Moraes queria que ela retroagisse, que ela fosse aplicada à eleição de 2022. E por acaso, isso significaria que dois deputados do PL e um do Republicanos, que são oposição ao Lula, perderiam. Seriam sete no total, mas três, dois do PL e um do Republicanos, perderiam os mandatos e entrariam três, sete, mais três, um do PSOL, um do PSB e um do PC do B. Ô Ana, há uma discussão entre quem entende aí de lei e tal, dizendo que não, mas o Alexandre de Moraes tinha razão, porque teria que ter retroagido, porque constitucionalmente, eu já vi gente defender, gente dizer que não. De qualquer maneira, o que me impressiona, Ana, é assim, se estabeleceu a maioria no plenário do STF, votação encerrada, e ele tenta interpelar e reclamar, achando que ele pode ter uma voz superior à maioria do plenário do STF. Não é à toa que o evento, o pessoal do chat continua falando aqui, que o evento dele em Buenos Aires deu em nada, foi cancelado, porque não é uma atitude que se espera do ministro do Supremo Tribunal Federal, se jogar contra, desta maneira, uma decisão da maioria do plenário. Você vê a soberba, né? A soberba e o jeito, mas é a opinião da vossa senhoria? Claro que é a opinião da vossa senhoria. Todos ali têm uma opinião, porque só a opinião dele tem que ser a que consta, em todas as manchetes de jornais. É um pavão, né? Adora, adora o holofote, adora absolutamente a interferência dele, que funciona quando é uma decisão monocrática, quando ele abre inquérito de ofício. Ele adora isso tudo. Eu acho, Lacombe, consta que o Alexandre de Moraes esticou a corda a um ponto que não tem mais como ele voltar. Não tem mais, porque tudo que ele faz e que ele fala hoje é absurdo, até dentro do próprio tribunal dele. Agora, chegou o dia, eu concordar com o Barroso, no sentido de, ele diz, foram eleitos pela regra que estava em vigor na época. Não dá mais para o Brasil ser esse poço de insegurança, porque se formos olhar, se olharmos com atenção, isso que o Barroso disse, foram eleitos pela regra que estava em vigor na época. Se aplicarmos isso em todos os setores no Brasil, até no setor econômico, por exemplo, o consta pode até falar melhor sobre isso, nosso economista, que investidor estrangeiro que vai para o Brasil sabendo que a regra pode mudar a qualquer momento? Não, mas quando eu investi no Brasil, a regra era X. diz, ah, mas me desculpa, agora a regra mudou e tem que retroagir, e o senhor tem que pagar 20 milhões em multa porque a regra retroagiu. Não existe isso num país sério, gente? Não existe isso. Agora, se não derrubarmos essa insegurança jurídica e, mais uma vez, colocamos o senhor Rodrigo Pacheco na conversa, não adianta. Eles vão ficar batendo boca lá, eles vão bater boca no Tribunal Superior Eleitoral. O Flávio Dino, que era senador, que passou a ser ministro, que agora é ministro da Justiça, e que agora é ministro do STF, dando entrevista sobre política pública. Senhor ministro, o senhor não tem que abrir a boca para falar sobre políticas públicas. Não, porque agora nós vamos procurar atingir a sociedade com as políticas públicas X, A, B, C. O senhor é um ministro da Corte, Suprema Corte, o senhor abre a Constituição e vê se a lei está sendo aplicada. O seu tempo em discutir sobre políticas públicas acabou quando o senhor deixou o Senado. Então, Lacombe, enquanto tudo isso, enquanto o nosso mundo no Brasil girar em torno das vontades e das decisões que Deus sabe para onde elas vão do Supremo Tribunal Federal, não há investidor no mundo que vá olhar para o Brasil e confiar no nosso solo, que nos últimos quatro anos, diga-se de passagem, estava bem fértil nas mãos do presidente Bolsonaro e de ministros como o Paulo Guedes e o Tarcísio, por exemplo. É, e olha só... Ana, só para resumir que ela jogou o negócio de economia para mim, só para resumir, o Pedro Malan foi muito feliz naquela frase, no Brasil até o passado é incerto, que pega exatamente essa insegurança de mudanças abruptas na legislação retroagirem, o que é o princípio básico do direito para criar segurança jurídica vale aquilo que valia no momento, de acordo com a jurisprudência e a interpretação da lei naquele momento. Então, nesse caso, o Barroso acertou e logo depois foi falar no exterior também, porque fala demais sobre tudo, sobre investimentos. E aí trocou o pé pelas mãos. O Brasil é um país muito bom para investir, o governo, blá, 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 é tudo, só falou besteira, eu espero que nenhum cliente caia na ladainha do Barroso Consulting Investment. E sobre o evento do qual o Alexandre de Moraes participou em Buenos Aires, foi um seminário sobre atualização do Código Civil Brasileiro e do Código Civil Argentino, foi na Faculdade de Direito de Buenos Aires e o evento foi cancelado, porque era aberto, não era cobrado ingresso, nada, haveria uma homenagem ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e não deu nem 40 pessoas. Então o evento foi cancelado. Este é o Alexandre de Moraes. Deixa eu agradecer aqui, pessoal, eu vou até passar a bola para o Constantino para ele fazer um pedido. Ninguém supera a Ana, quando a Ana pede ajuda de vocês para o 4x4, agora só temos realmente a doação por Pix, o resultado é imediato. Eu confesso que eu não estou com esse charme todo, não consigo tanta doação, mas a Ana é impressionante. Daqui a pouco vou pedir ao Constantino que faça uma tentativa, mas eu deixo agradecer. Olha, as pessoas contribuem com os valores mais variados possíveis. Eu andei olhando alguns estratos, tem R$ 5,00, R$ 10,00, tem muita gente que doa R$ 22,00. R$ 22,00. Bom, pessoal, é isso aí, é isso aí, meu povo, não saia do vídeo sem deixar o seu like, segundo mais uma semana abençoada, que Deus possa abençoar nossa semana, que a gente possa passar por ela, vencendo, matando os leões de cada dia, e que Deus possa abençoar também o nosso país, que as coisas comecem a pegar rumo, andar no rumo certo, porque até o momento, o que a gente tem do governo? O que ele fez? Alguém consegue falar o que foi feito pelo Sr. Barba? Porque a única coisa que eu consigo lembrar do Sr. Barba até o momento é que ele, no primeiro ano de governo, ele deixou um rombo de mais de R$ 200 bilhões de reais e falou um monte de asneira, um monte de porcariada para o contra Israel, procurando de alguma maneira fazer o Brasil sofrer algum tipo de sanção, infelizmente, até o momento, tem mais, tem mais asneira, tem mais cagadas aí, né? Foi racista com a menina no palco, falou que por ela estar ali, ele achou que ela fosse namorada de alguém, né? Que ela fosse alguém influente e etc. E tal, né? Falou que a mulher não quer namorar com um cara que é servente, né? Que é serviço gerais, né? É só nesse tipo aí, coisas que se foram de, que se foram, que fossem ditas pelo ex-presidente Bolsonaro, a imprensa, que não é imprensa, né? Que é um braço político. Estaria até hoje falando, falando e falando. Ó, Bolsonaro, 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 A gente só ia ouvir é o nome do Bolsonaro. Eu não sei se ainda até hoje houve o Bolsonaro, né? Porque eu assisti televisão até o ano de 2021. Depois de 2021 eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Chegava em casa, eu ligava a TV, era, né? Morreu, 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 morreu e Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, Bolsonaro, 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 E aqueles tratou cavando buraco. Aquilo ali arrebenta com o mental de qualquer um, né? Por causa daquilo e de muitas mentiras também, muito falar de Bolsonaro. Eu peguei, parei de assistir depois daquilo lá, nunca mais, nunca mais, nem para assistir futebol. Futebol, hoje eu assisto nos canais pagos aí, né? E tem muito passando no YouTube agora. Quem imaginaria, né? Que um dia, não, estou falando de pirata, né? Falando de legal, quem diria que um dia a gente teria futebol ao vivo legalizado no YouTube. Olha o tamanho da proporção que pegou essa plataforma, né? De informativo, entretenimento e tudo mais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa ajuda aí para a gente, eu vou agradecer muito, se inscreva, deixe o seu like e acione o sino e se Deus quiser, já já a gente posta mais vídeos e vamos estar aí, se Deus quiser, também ao longo da semana, né? Trazendo as últimas informações para vocês, beleza? Beleza.